Nesse evento, o visitante vai ver toda a história do videogame. Mais de 45 anos dos jogos eletrônicos que viraram febre e se espalharam pelo mundo. Ele vai ver uma exposição de videogame que começou na década de 70, lá dos nossos pais, e ele vai ver a nova geração que está vindo aí também com o Xbox, Nintendo Switch, Playstation 5, várias coisas legais. Então vai ter uma transição geracional muito bacana. Para a produção da reportagem, o Juan trouxe alguns aparelhos apenas. A coleção vai muito além disso. Essa é uma retomada dos eventos com games. A gente ficou muito tempo sem fazer os games, né, por causa da pandemia. E agora a gente está com muita felicidade em voltar a fazer os eventos de games, principalmente aqui em Pato Branco. Pato Branco é uma cidade extremamente tecnológica e o game precisa estar linkado com isso. Então a gente tem vários gamers, a gente tem também o pessoal do cosplay que vai estar junto com a gente. O ingresso custará 15 reais, mais um quilo de alimento, que será doado para uma instituição de caridade de Pato Branco. Então coloca na sua agenda o Encontro Gamer, dia 10 de setembro. O evento acontecerá no bairro Industrial, na rua Fernando Ferrari, 33, a partir das 13 horas. Toda a família está convidada para participar. Traga o filho, traga o vô, a avó, pode trazer todo mundo que o nosso ambiente é bem familiar. Muita gente tem em casa um aparelho e pretende se desfazer. O Juan recebe doações, objetos que passam a fazer parte das futuras exposições. A gente já ganhou vários equipamentos, inclusive eu acho que vai passar nas imagens um Atari bem bonito aí, que gentilmente foi exigido para a gente colocar na exposição. É sempre importante a gente ter esses equipamentos para a gente mostrar para o pessoal também que o povo patobranquense é um povo que gosta muito de game. Qual é o seu contato? O meu contato é 469-8807-9883.